Olá, artista! Hoje é um dia de um desafio de arte diferente. Ao invés de propor um desafio a minha convidada, um desafio agora é para mim. Estou aqui com a minha amiga Catarina Rocha e vamos fazer uma pintura num bolo. A Catarina faz bolos deliciosos e vai nos ensinar um pouco dessa arte. Então, Catarina, o que vamos fazer hoje? Então, nós hoje vamos explorar a arte da pastuaria. Vamos fazer uma mistura de pintura 2D sobre 4, pintura 3D sobre um bolo e quem sabe muito mais. Mas antes de mais, antes de começarmos a fazer, seja o que for, no meio desta delícia toda, higiene é muito importante. Começamos sempre por limpar as mãos e desinfetar. Nós já estamos mãozinhas desinfetadas. Colocar mão dental sobre o corpo, especialmente porque nós vamos usar forantes alimentares. Portanto, se cair na roupa, acabou a roupa. E depois, o cabelo, por mais bonita que a Mona esteja, não pode haver cada um nos bolos também, não é? Então, a Mona vai ficar uma verdadeira pasteleira tradicional portuguesa com direito à touquinha. É importante referir também que, geralmente, nós não podemos ter unha pintada, tísticos ou maquiagem, anéis ou acessórios. Mas, visto que é um bom para cada uma, nós hoje vamos comer bastante, não há problema. Desde que esteja tudo desinfetado e limpo, mesa desinfetada, produtos lindinhos, está tudo bom. A Catarina já tinha preparado, já está tudo higienizado, tudo seguro, então não tem problema. Mas, ok? Estou muito curiosa para saber como vai ficar a pintura, pois essa é uma pintura que eu nunca fiz. Acompanhe o vídeo para ver como vai ficar. Cabejado? E o que eu vou fazer, professora? Agora, a minha aluna vai pegar nas cores que ela gosta mais e colocar um bocadinho sobre um prato. Ok. Um bocadinho que você diz assim, um pinguinho mesmo, uma gotinha. Exatamente. Bem pouquinho. Exatamente. Depois vamos acrescentando mais, mas e as corantes? Separado. Eu estou com esse pires de porcelana. Exatamente. Convém que seja uma porcelana ou pelo menos um pires que vocês não vão usar mais, porque o que vai acontecer é que se for madeira ou um prato que não tenha aquela parte migrada, o corante vai tingir. Se fosse uma pintura, eu faria de batidinha. E eu consigo fazer aqui também. Exatamente. A parte interessante da pintura no boi são exatamente as mesmas técnicas... De uma pintura... Exatamente. Gente, a gente vai... Eu vou tirar foto disso aqui porque é muito difícil. Boa. Boa, Ana. Não, não tá bom. Tá bom. Para. Tá ótimo. Boa. Boa, Ana. Não, não tá bom. Tá bom. Para. Tá ótimo. Aqui está o resultado da nossa deliciosa jornada. Apesar de alguns pequenos desafios, eu fui muito bem orientada por essa excelente professora e acho que fui bem. E aí, Catarina, como eu fui? Tudo perfeito. Mas tá ótimo. Ah, não. Fala a verdade. Foi ótimo. Agora vamos ver se tá bom. Ok. E fala um bocadinho do que a gente fez. Ok. Então, nós fizemos um bolo que tem uma pasta de amêndoa com mortura de um gré de manteiga e tirinhos inspirados na primavera e fazer um bolo picado aos girassóis. Se quiser encomendar bolos deliciosos, entre em contato com a Catarina e desfrute dos sabores maravilhosos de sua receita. Agora, se quiser aprender a pintar, entre em contato e veja no meu site todos os detalhes no meu curso online e curso presencial. Até já. Artes Mona Lisa, arte pra todos. Tchau, tchau. Beijo. Agora a gente vai comer. Tchau, tchau.